Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, um bom dia na presença do Mestre. Momento da Palavra. A Palavra do Senhor vem nos falar de um tanque chamado Bethesda, onde ali tinha vários enfermos em volta daquele tanque, esperando o momento que o anjo descia e agitava as águas. E no momento que ele agitava as águas, aquele que mergulhasse nas águas, primeiro recebia a grande vitória, recebia a bênção, saia curado dali. E qual é o enfermo que não quer ser curado? O enfermo geralmente está preparado para ser curado. E o que acontecia ali, quando ele mergulhava nas águas, depois do anjo, ele saia com a bênção na mão. E naquele momento, tinha um paralítico ali, já com 38 anos, deitado sobre uma cama, e não podia levantá-lo ali. Não tinha quem levasse ele até aquele tanque para ele receber a bênção dele. E o que aconteceu ali, que Jesus estava passando no lugar. A coisa mais linda que tem é quando Jesus passa. E quando Jesus passa, ele muda a história, ele muda a situação, ele muda tudo. E o que eu quero te dizer hoje, é esse dia 16 de dezembro, que Deus está passando na tua vida, Jesus está passando aí. E vai mudar a situação, vai mudar tudo. Porque ele é o teu Deus, o teu refúgio, a tua fortaleza. Ele é o Deus que está na frente de tudo. Ele é o Deus que está movendo as águas. Ele é o Deus que não precisa agitar as águas, porque ele já é a própria água na tua vida. A palavra diz que Jesus Cristo é a água viva na nossas vidas. Então, aconteceu ali naquele lugar que aquele paralítico não podia chegar. Já há 38 anos deitado ali, esperando a vitória dele. Mas Jesus passou por ali. E quando Jesus passou por ali, ele perguntou assim para aquele paralítico, você quer ficar sã? E ele disse, como, Senhor? Não tem como. Quando agita as águas, alguém que pode caminhar vai até lá, na minha frente. E não tem ninguém que me leve até lá. Talvez hoje você está assim. Não tem ninguém que te leve, não tem ninguém que entra na sua luta, não tem ninguém que entra na sua guerra, não tem ninguém que te ajude a se mover do lugar onde você está parado. E eu não sei quantos anos você está parado neste lugar. Mas hoje Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, chegou na tua vida para agitar essas águas, para mudar o seu cativeiro, para mudar o rumo da sua vida, para entregar vitória nas tuas mãos. Ele chegou. E aonde ele chega, algo diferente acontece. Chegou a hora da tua bênção. Chegou a hora da tua vitória. Chegou a hora de você alcançar aquilo que parece impossível. Chegar nas tuas mãos. Jesus chegou. E ali naquele momento, quando Jesus falava para ele, ele dizia, eu não tenho como. Eu não tenho situação. Uma ordem de Jesus basta para levantar um paralítico. Você está paralítico aonde? Nos vícios, nas drogas. Onde é que está essa paralisia na tua vida hoje? Jesus chegou e ele vai mudar a tua vida. Aquilo que é impossível para você, é possível para o Senhor. Ele vai mudar a tua vida. E ele chegou naquele momento e disse assim para ele, dê uma ordem. Uma ordem de Jesus basta para mudar o cativeiro de alguém. Ele deu uma ordem e disse, levanta-te e toma a tua cama e anda. Que aquele homem não podia nem andar, ele só vivia em cima da cama, há 38 anos. E Jesus disse para ele, levanta e toma a tua cama e anda. Era a ordem de Jesus. Ele está dizendo hoje para você, levanta que eu vou te libertar. Levanta que eu vou te transformar. Levanta que eu vou mudar a sua vida hoje. Porque chegou a hora da tua vitória. É hora do Senhor que está passando por aí. Te entregar a vitória completa porque ele é Deus. É aquele que morreu na cruz do Calvário por amor a sua vida. Para mudar a sua vida. É aquele que não negou sequer a sua vida por amor às nossas. É ele que está falando contigo hoje. É ele que falou com aquele paralítico. E o homem se levantou e tomou a cama e começou a andar. Mas naquela época, no sábado, não se podia fazer nada. Tinha que respeitar o sábado. Os judeus respeitavam o sábado. E aconteceu o quê? Que quando eles viram aquele homem andando com aquela cama, eles pararam aquele homem. 38 anos, ele estava em cima da cama e ninguém viu. 38 anos, ele estava em cima da cama e ninguém viu. Às vezes a situação que você está hoje, ninguém vê. Mas na hora que Jesus fazia um milagre na tua vida, todo mundo vai estender o dedo. Naquele momento, mandaram ele parar. Porque ele não podia caminhar, porque aquela cama não sabe. Ele disse, o homem que me curou. O homem que mandou eu levantar. Araba da rega súbia. Mandou eu carregar a cama. Alá, manássia. A ordem que está vindo para a tua vida hoje é a do céu. A ordem que está vindo na tua vida hoje é a ordem de mudança. É a ordem de transformação. É a ordem do mestre. Obedeça a ordem do mestre. E naquele momento, aquele homem recebeu a ordem e saiu. E quando eles quiseram parar ele, ele disse, não vou deixar a cama e não vou parar hoje. Porque o homem que me curou, mandou eu carregar a cama. Quem recebe uma ordem de Jesus não para. Quem recebe uma ordem de Jesus não sai da posição. Quem recebe uma ordem de Jesus continua, porque ele é Deus na nossa vida. Ele é fiel e verdadeiro. Passam os céus e a terra. Mas uma ordem de Jesus é para ser obedecida na face da terra. Vou estar orando por vocês. Amém? Deus poderoso, fiel e verdadeiro. Neste momento, Pai, cuja tua presença santa e gloriosa. Eu te peço, meu Senhor, aonde chegar essa mensagem, Pai. Que o Senhor possa mudar a história hoje. Que o Senhor possa ir de acordo, meu Senhor, neste momento. O Senhor sabe o quanto as pessoas estão precisando de libertação, de transformação. Jesus querido, de ajuda. Meu Senhor, quanto nos hospitais, quanto nos leitos de dor. Necessita, Pai, da tua ajuda. E que o Senhor possa estender as tuas mãos. E fazer uma grande obra em o nome santo de Jesus. E que as bênçãos do Senhor estejam sem medida sobre cada vida. Aonde chegar esta mensagem em o nome santo de Jesus Cristo. Não deixe de acessar o nosso canal. Compartilha para que esta mensagem possa chegar em vidas que estão necessitadas. Alguém que está chorando neste momento. E que precisa ouvir e ser abençoado no nome santo de Jesus Cristo. E o que eu quero passar para vocês é que a partir de janeiro, agora, dia 1º de janeiro, nós vamos estar fazendo 12 dias de clamor. 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. Conto com vocês, nessa batalha, para nós receber a nossa bênção. Tem coisa grande chegando aí. Nós sabemos que estamos passando dias difíceis. Mas aqueles que estão no Senhor, Deus vai estar aguardando a cada um no nome santo de Jesus. E vai ser uma bênção. A partir de janeiro vai mudar tudo. Em nome de Jesus. Estamos junto com o maestro Marcelo de Andrade, que está nos auxiliando em todas essas coisas. E vai ser bênção. É coisa grande que está chegando aí. Do que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, esteja com todos. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe as vossas vidas. No nome de Jesus. Amém? Amém? Amém.